Se você, já leu o rótulo de ovo? Não. Não, agora você vai ler. Sabe por quê? Porque foi um trabalho que eu fiz muitos anos. Tá escrito no rótulo, não coma crua ou semicrua e mantenha sobre a refrigeração. Tá escrito que eu peguei aquele negócio lá. Tá escrito. E as pessoas deixam fora da geladeira. Tá escrito. Sabe por quê? Como o vinagre. É um caralho. Porque aqui é norma, não é lei. Nos Estados Unidos é lei. Você não compra fora da geladeira. Não, é verdade. E você chega na tua casa e vai pôr na geladeira. Qual lugar que você põe? Não pode pôr na porta. Eu ponho o ovo na porta. Então, qual é o lugar que mais sofre a variação de temperatura? Na porta. Principalmente aqui no Brasil, que a pessoa faz a geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores que tu abre e fica a três horas ali pra dentro. Você já viu que não tem nada lá. Se passou, tem que abrir. Passou, não tem que abrir. Parece que tem um cozinheiro preso dentro da geladeira. É verdade. Deixa eu ver se tá pronto o negócio aqui. Então, a porta é só pra limitação de baixa flexibilidade. O que o Paulo Vicente é super certo. Falou no vinagre. O lugar do vinagre não é embaixo da pia, entre o óleo e a esponja. É o lugar do vinagre na geladeira. Após a ver, o vinagre refrigerado. O vinagre, depois do tempo, ele não cria o próximo mariazinha no fundo? Isso. Então, isso é bactéria. Você estragou o vinagre. Eu leio o rótulo. E não sabia disso. Também não. Eu ia ficar fora de uma delícia. E a gente que você vai cair da cadeira. A gente que fazia o negócio. Não sabia. Olha que absurdo. Vocês vão achar absurdo. A gente colocava super bonde na porta da geladeira. Eu coloquei muito. Também coloquei muito. Hoje em dia eu não ponho mais. Você pode colocar produto químico. Quem não colocou? Põe o que mantém. Mantém o que mantém. Ele seco. Porque as geladeiras acabam de falar que ela tem ventilação dentro. Quem nunca colocou super bonde na geladeira? Quem que é o morfético que a vive na geladeira?